É? Uhum. E como que foi? Tia! E como que foi? Tia! Peraí rapidinho, que eu tô aqui falando, aí os outros também. Então, a minha coisa tá muito legal. Tia! Peraí só um pouquinho, Ronaldo. Tá no nome do Ronaldo, mas é... Tia! Oi, pode falar. Tia, a gente vai brincar quando a gente vai começar a aula? Maria, tudo bem? Tia! Oi, pode falar. Você sabia que eu vou ganhar um patins? Ai, que legal! Mas eu vou falar com você, a tia não sabe andar de patins, viu? Eu também não sei não, quero ver se eu caí. Ah, mas vai dar certo. Tia! Tia! Eu vou ganhar uma... Eu vou ganhar uma marca de... O Caio, quem não sabe andar de patins, vai ter que comprar patins de três rodas pra aprender. É de duas rodas... É de duas rodas de lado. Não, é porque... Não, é porque... Não, é porque... Não, sabe? Tia! Tinha três rodas, uma na frente e duas atrás. Então, vamos lá, Ana. Quem falou tia? Pode falar. Tia! Tia, sabeu de uma coisa? Tia, como vai lançar? Peraí rapidinho, Mariana. Hoje nós vamos fazer o que? Ô, tia, eu posso fazer a oração pra começar a aula? Pode. Por favor. Pode fazer a oração. Tia, qual a página? Depois nós vamos olhar a página, tá, Ana? Posso fazer a oração junto com a Ana? Quem vai fazer a oração? Pode fazer. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela minha família. Todas as crianças que estão nessa aula. Nos protejam do coronavírus. Muito obrigada pela nossa família. Por favor, nos protejam. Em nome de Jesus, eu te peço, eu te peço, eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado. É tão boa a gente orar, né? A gente sente a paz, a presença do Senhor. Pra Deus pra nos guardar do coronavírus. Verdade. E pra nossos parentes. Que orado, né? Pode falar. Tá no nome do... Eu não vou pegar coronavírus, sabe por quê? Por quê, meu amor? Porque eu já peguei. Ah, mas essa ruta, tudo bem, né? É, porque eu virei em protegido. Todo mundo pegou coronavírus, mas menos minha tia. Ah, mas graças a Deus. Né? Tá tudo bem. Então, agora, nós vamos combinar o negócio com a tia. Uma regra do nosso jogo. Vocês estão vendo a tia? Não. Vocês estão vendo a tia? Eu estou vendo tudo. Então, tá bom. Agora, a tia vai virar câmera e vai mostrar uma imagem. E vai ser o nosso jogo. A tia vai ler. E vocês vão falar sim ou não. Verdadeiro ou falso. Tá? Mas tem tudo que a gente aprendeu. Tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Todo mundo vai acertar. Então, vamos lá. A tia vai virar câmera. Porque é mais fácil assim. Olha, tá dando pra ver? Todo mundo. Eu não estou vendo nada. A tia caiu e entrou de novo. Então, vamos lá. Eu vou virar câmera. Todo mundo consegue ver? Sim. Olha, aprendemos sobre o que é a Olimpíada. Nós aprendemos. É sim, verdadeiro ou não, falso? Quem lembra? Sim, verdadeira. Ah, quem mais? Acha que é verdadeiro. Sim, verdadeira. 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 As Olimpíadas Tem regras, não é verdade? E aprendi Na vida Hoje eu não faço nada Não, ele fala, tia Oi Deixa a tia falar Hoje, Isaac, nós não estamos usando o livro Nós estamos usando o jogo E a tia tá mostrando a imagem Clica na tela da tia Que você vai ficar grandona E vai dar pra você ver o jogo, tá bom? É porque tá travada a tela Ah, mas a tia vai ler Aí você pode responder, tá bom? Depois eu vou responder Tá bom? Então vamos lá As Olimpíadas tem regras Na vida, na sociedade Também tem Em casa Na escola Na igreja, no trabalho Não é verdade? Tudo tem regras Verdadeiro ou verdade? Verdadeiro ou verdade? Verdadeiro O que vocês acham? Verdadeiro 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 as regras lá são lindas. Oi, tia. Oi. Eu estudei só um pouquinho. Oi. Oi? Eu estudei só um pouquinho. Ah, tá. Então, ó, vamos dar um pouco de um pouquinho de novo, tá? Vamos lá. Ana. Ana, deixa a tia só desligar um pouquinho, só pra gente ler de novo, tá? Pro coleguinha ouvir. Porque, às vezes, a tela trava, aí a tia vai ler. Se tiver travado, não tem problema, que a tia vai ler de novo. As Olimpíadas têm regras. E aprendemos que na vida, na sociedade, também tem. Em casa, na escola, na igreja, trabalho. Isso é verdadeiro ou falso? Aí vocês podem... Verdadeiro. Ah, verdadeiro. Muito bem. Só que a tia fez uma outra pergunta. Vocês podem pegar o livro 1. Se tiver dúvida. Quais as três regras... Tia, eu tô feliz. Oi? Quais as três regras? Que tem lá... Tia, qual é a página? Na Olimpíada. A tia vai falar a página agora. Quem tiver com o livro na mão... Tá lá, na página. Tia, eu tô sem livro. Tá? Não tem problema. É só você ouvir, tá? Deixa a tia olhar. Tá lá, menina. Tia, qual é a página? Eu acabei de encontrar a alma aqui. Tudo bem, amor? Não preocupa, não. A gente tá fazendo um jogo. Tá bom? E aí, nós vamos recordar só as três regrinhas. Tá? Que foi colocada lá na Olimpíada. Lá no início do nosso livro. Não usar força. Quem lembra o resto? O animal maior podia usar força contra o animalzinho menor? Sim ou não? Não, não podia usar velocidade. Eu uso leopardos. É, que era muito forte. Se ele disputasse com o grilo de galá? Porque é contra as regras. Isso. Por exemplo, se a onça sassar fosse usar força com o de galá, quem ia ganhar, pessoal? A onça. A onça. Então, tinha que usar outras habilidades, né? A inteligência. Tinha que andar bem devagar por causa dos outros animais vinhos. Muito bem. Tem que respeitar as de ser... Menta. Fala pra ele. Fala pra ele. Olha pra tela, Heitor. Nós estamos usando aqui a tela, tá? É um jogo, tá bom? Quem chegou agora vai olhar pra tela da tia. Clica nela que ela vai ficar grande. Aí vai dar pra ver o jogo. Tá bom? Olha. Tá conseguindo ver? Pessoal, todos os animais da floresta sabiam respeitar essas regras? O que vocês acham? Tem dois exemplos. O Zassassar e o Gino. Quem lembra da história do Gino? Os aviões que eram bravos. Eu lembro, tia. Lembra? Ele queria devorar o de galá. Ai, 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 ai. E podia? Não. Não podia. Ele estava respeitando o amigo? Não. Ele estava usando o quê? A? A? Opa. A? Opa, né? Olha, a gente não está usando a página. Nós estamos usando... Ai, espera. Estamos usando a imagem, olha. Olha a imagem da tela da tia. Tá bom? Então, é verdadeiro ou falsa essa questão? Todos os animais sabiam respeitar a regras? Não. Não. Não, também. Não, não. 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 Eu, eu estou. Qual a aula? Clara, Sofia, Rafael, Davi. O que vocês acham dessa questão? Quem quiser escrever aqui no cantinho também pode, olha, na nossa mensagem. Tia, não ouve direito. Não. A tia vai repetir, tá bom? Vocês lembram que tinha regras, né? Na Olimpíada. Esses dois aqui, olha. Olha. A Tia e o Gino, respeitaram as regras? Sim ou não? O que vocês acham? O que vocês acham? Eu vou ficar aqui, mas o Gino, não. Toda hora, eu tenho que encher. Eu vou pegar ela fora, eu tenho que ver. Oi. Vamos lá. Quem mais acha que é o Gino, não, pessoal? Olha aqui. A tia vai mostrar, ó. Vocês estão vendo essa imagem aqui? A Sassá muito nervosa. Vocês lembram da história dela? E ela ficou tão nervosa que ela assustou os coleguinhas, olha. E aí, quem ganhou foi o Tatu Bola. Então, a Sassá também não recebeu. Ele não ganhou, porque ele virou bom. Oi? Tá correndo rápido? Pra rolar mais rápido. É. E a Sassá não ganhou a Olimpíada, porque ela foi rápido demais. É porque ela gritou e foi desclassificada. Lembra que ela ficou nervosa? Que ela duas vezes queimou a largada? A Arara falou já. Ah, e ela foi antes da hora? Exatamente. Então, os dois participaram. A Tatá e o Tatu Bola, os dois venceram. Só por causa que a Sassá foi desclassificada. Exatamente. Porque ela não... Pode falar, Paula. Qual que é a página? Qual que é a página? A página. A página. A página é a página 116. Tá vendo? Olha. 116. Ela ficou desclassificada, tá vendo? Isso aqui é só pra gente recordar, tá? Nossas histórias. E a gente não esqueceu. Olha. Ela ficou triste depois, mas não tem jeito. Olha, irritada. Ela ficou desclassificada, mas ela... Então, vamos lá. Ah, gente. Quem lembra do Digalá? Eu. Então, vamos ver aqui se é verdade e que tá certo ou errado. Deixa a tia dar só um papo aqui. Isso. Ok. Olha aqui. Os pais do Digalá eram grilos iguais a ele? Quem lembra? A Galuga. Ah, quem mais concorda com a colega? Lá na historinha do Digalá. Eu. Então, concorda. Errado. Quem mais? Eu. Não gostava de estudar. Gente. Verdade. O que vocês acham? Verdade. De Galá não? Eu gostava de estudar. Não, 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 não. Bem, então... Professora, tem algum aluno com o microfone aberto? A gente não tá ouvindo vocês. Ah, tá. Eu desliguei nenhum agora. Obrigada. Então, vamos lá. A tia vai repetir de novo, tá? Sobre o de Galá. Vocês conseguem ver a imagem, né? Então, vamos lá. Olha, os pais do de Galá eram grilos iguais a ele. A primeira afirmação. A segunda, olha, de Galá não gostava de estudar muito. Tá certo ou errado? Nós vamos conferir lá na historinha dele. Tia, tá errado. Ah, por que que tá errado? O de Galá gosta de estudar e os pais deles não eram grilos igual a ele. Ele foi adotado. Ah, muito bem. Quem concorda com a colega? Quem lembra da historinha do de Galá vai saber que o de Galá era um grito. Eu concordo com a colega da Maria Alice. E os pais deles eram vagas louros. Eu também concordo. Olha aqui, pessoal. Os pais deles, tá vendo? Era diferente. Olha, tinha a luzinha. Eu também concordo. Eu tinha ali que página? Da história. A historinha do de Galá está na página 649, olha. O finalzinho da história, tá vendo? Onde ele vence a Olimpíada, o professor entregando a medalha, né? Vocês lembram que ele foi ameaçado, né? E olha, o Gino, que não cumpriu as regras, ameaçou o de Galá com aquele segredo, né? Mas o de Galá aprendeu que precisava compartilhar os segredos. E o Gino, olha que vergonha. O professor Corujão descobriu tudo o que o Gino tinha feito. E olha a carinha dele de vergonha, tá vendo? E o de Galá também aprendeu que não deve guardar, né? Os segredos que fazem mal, que trazem medo, não é verdade? Olha como o de Galá tinha medo dele. Dá pra ver? Todo mundo? Lá na página 245, tá? 2, 4, 5. Tem a historinha todinha, completa. Então, agora nós vamos pra outra pergunta. Aqui, olha como ele estava feliz, né? Eles fizeram as pazes e tudo deu certo. Então, essa questão está errada, né, pessoal? Deixa a tia escrever errado aqui. Vou colocar um vergonha. Tia, a gente tá usando o livro? Nós estamos usando aqui o nosso jogo e o livro pra corrigir, tá? O livro é só pra... Peraí... Não deu certo. Vou clicar aqui. Listo. O livro é só pra gente corrigir se tá certo ou errado, tá? Quem não quiser, não tem problema. A tia abre e mostra. Agora, pessoal, nós vamos ver se é verdade ou é falso. O de Galá aprendeu que tem segredos que devem ser contados pra qualquer pessoa. O que vocês acham? Isso é verdadeiro ou falso? Tá dando pra ouvir? Oi? Vocês estão me ouvindo? Verdadeiro! Ah! Quem mais está usando? Verdadeiro! Verdadeiro! Vou te falar. Verdadeiro! 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 Vamos analisar um detalhe, olha. A tia vai marcar de vermelho o detalhe. Peraí. Peraí. Ele tinha que contar, sim, né? Os segredos. Mas era pra qualquer pessoa? O que vocês acham? Tem que olhar esse detalhinho aqui, olha. Qualquer pessoa? Ou tem que ser uma pessoa que a gente confia? Tá vendo? Onde a tia colocou vermelhinha. Olha. O de Galá... Uma pessoa que a gente confia. Que ele tem que contar os segredos pra quem confia. Então, essa aqui é falsa, né? É uma questão falsa. É uma questão falsa. Sabe por quê? Porque foi uma pegadinha. Olha. Colocaram aqui, foi eu que coloquei, né? Quem lê rápido, só olha o lado bom da questão. E esquece de observar. Qualquer pessoa. Então, é uma afirmação falsa. Então, é uma afirmação falsa, tá bom? Porque nós temos que contar o nosso segredo somente pra quem nós confiamos. Tá bom? Então, agora a nossa última questão do nosso jogo. Na verdade, esse aqui vocês vão responder. Não é nem verdadeiro, nem falso. Tá bom? Vocês que vão dar a resposta. Olha. Aprendemos com o nosso amigo Chico Mico. Quem lembra? É o nosso aqui, ó. Macaquinho também. O Totó perdeu a prova. Vocês lembram que o Totó perdeu? Porque ele não dormiu direito. Isso é verdade? Quem lembra aí? Pode falar. Pode ligar o microfone. O Totó não dormiu direito. Eu lembro. Ah, tá vendo o nosso Chico Mico? A tia queria... Também lembro. Eu lembro também. Eu lembro também. Tia, qual a página da história? Peraí que a tia vai... Eu lembro! Não precisa gritar. Só fala aí que lembra. Muito bem. Gente, lá na página 170, tá? 1, 7, 0. Olha. Página 170. Eu tô com o celular e às vezes a câmera vira sozinha. 1, 7, 0. Tá bom? Tá a historinha do Totó, do Chico Mico. E também tem o nosso amiguinho esquilo, que é o... Deixa eu lembrar aqui. É o esquilo Kiko, tá bom? Então, aqui, ó. O Kiko. O nosso Chico Mico. E tá faltando o Totó. Nessa questão, nós vamos analisar, olha. Aprendemos com o nosso amigo Tico Mico, que superou suas dificuldades e venceu a prova do cipó. Não é verdade? O Totó perdeu, porque ele... Tia, essa página aqui, ó. Olha, quebratinho. Tá, quebratinho. Espera um pouquinho. Essa aí, da musiquinha. Olha essa aqui, ó. Vamos ver. 186. Os macacos estão aqui, girando no cipó. Cipó, tinhas. É, quais números? 176. Acho que eu vou escrever lá no computador, que é maior. 176. Tá? Eu vou escrever aqui pra todos acompanharem. Aqui, ó. Página 176. Deixa eu ver melhor. Pode ser aumentado. Vem pra ver? Não, claro. Tá vendo? Um, sete e um seis. Então, vamos lá. Então, nós aprendemos, né? Que o Tico Mico, ele superou suas dificuldades, não é verdade? Quem lembra? Qual era a deficiência do Tico Mico? Alguém lembra, né, historinha? Lá na historinha, olha. Nós aprendemos até os sinais. Escuta! Ah, muito bem. Quem concorda com a colega? Quem lembra da história e concorda? Vamos falar. Eu. Pode ligar o microfone. Quem lembra da história e concorda? Eu. Pode contar. Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Então, ele não ouvia, né? Ele era deficiente, auditivo. E aí? Ele se comunicava como, então, pessoal? Quem lembra? O pai, pode comprar. Libras. 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 Então, ele comunicava com a família dele, tá? Compra 10. 1, 8, 8. 5, 8, 8, tá? Eu vou editar aqui, ó. Lá na página 100. Tem alguém com o microfone aberto? Antes de ligar, que aí a tia tá dando para ouvir a conversa. Lá na página 188, pessoal. Tá vendo aqui embaixo a tia escreveu? 188, todo mundo viu? Pode falar sim ou não? Dá pra ver ele comunicando com a família. Olha aqui, ó. Sim. Todo mundo torcendo pra ele, né? E nós aprendemos também o alfabeto em Libras. Aprendemos o nosso nome. A tia colocou lá na plataforma, né? Todo o alfabeto. Nós treinamos também. Todo mundo lembra? E ele foi vencedor, né? Olha ele recebendo a chave. Por quê? Porque ele não estava preocupado com a plateia, né? Igual o Totó. O Totó estava ansioso, não tinha dormido nada. Preocupado com quem estaria lá aplaudindo. E nós aprendemos nessa lição que nós precisamos nos concentrarmos, não é verdade? Tem momento que não vai ter ninguém lá vendo. Tem momento que no futebol, no balé, numa apresentação, que a família não vai poder participar. Mas não quer dizer que nós não vamos nos empenharmos, dar o melhor de nós, não é verdade? Mesmo que a minha mãe não possa estar presente. O meu papai, ou meu melhor amigo, tá? Página 192. Agora. Ô, tia, eu posso continuar colorindo aquele desenho daquele dia que eu não colori? Pode continuar. Aprendemos também a nossa musiquinha, né? Eu confio em mim, eu confio em mim. Eu sou inteligente, eu sou capaz. Mas quem lembra? Na minha inteligência, eu vou confiar. Já esqueceram a musiquinha? A tia colocou também lá na plataforma. Tia, eu lembro. Aqui, olha. O dia que a gente treinou. Qual a página agora, tia? 192. Aqui, olha. 191? 193. 195? Aqui, a família falando que ama, fica muito, olha. Eu te amo, tá vendo? Com sinais. E ele se comunica, que entendia muito bem, né? Então, eu tenho as licenças, mas a pessoa é a licença. E hoje, a gente não capitulou para a gente começar o livro 2. Na próxima semana, para o menino estar junto ainda, beleza? Na próxima semana, nós já vamos começar. A colega está até treinando, né, Raquel? Eu te amo. Quem quer treinar aí junto? Lá na página 195. Já vamos lá. Agora, deixa eu virar para ela a câmera. A gente vai fazer juntos, tá? O E O T Olha, o polegar é tudo dentro E o indicador é tudo, tá? O T E o E de novo O A O E Com três dedinhos pra baixo O 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 Pra não atrapalhar, tá bom? Todo mundo conseguiu? Tia Ó, página, Jerusa Já escreveu as páginas, tá? Ó, nós recapitulamos todo o livro Todas as historinhas Do jogo, tá? A última página foi a 195 Onde nós aprendemos o Eu Te Amo em Libras Tá bom? Pode falar Agora, quem tem dúvida Quem não entendeu Pode ligar o microfone Pode falar com a tia Todo mundo entendeu Todo mundo entendeu Nosso jogo Lembrou Quem entendeu Pode sair Não Já tá querendo Bora, Nara Já cansou? Você ficou Um mês Descansando Pode conversar Tia Eu acho que eu tenho que sair também Porque eu tô cheia de picada Ele tá gostando demais Eu vou pedir pra minha filha Pra passar repelente em mim Porque eu tô me gostando demais Você tá com o pernilongo? Tia Eu vou falar Ô, Anny Oi, Tia Eu tô com a agulha da quarentena Tá bom, Tia? Tia Tá acabando Pode falar, coleguinha Oi, pode falar Eu Sabe o que que tem aqui na minha filha Olha o que que tem aqui na minha filha Olha o que que tá abrindo na minha filha Oi? Sabe o que que tem aqui na minha filha Eu tô com a agulha da minha filha A colega tá falando Pode falar, amor Oi? Sabe o que que tem cachorrinho? Que tem dois cachorrinhos? Você ganhou agora? Não Aqui na minha roça Nasceu agora, né? Aqui na minha roça Da minha avó Um céu lindo, né? Quando você estava com a câmera ligada A tia viu um céu lindo Onde que tá o livro, Loco? Olha o livro Nós vamos buscar lá na escola, tá bom? Uhum E na próxima semana Nós já vamos começar com um livro novo E tem muita novidade, hein? As novas histórias estão muito... Tia, ela acabou? Já vai acabar Deixa a tia só falar No final do livro tem as máscaras Vocês podem recortar E os jogos também, tá bom? Tia, eu posso recortar a máscara hoje? Pode O livro U vocês podem... Pra recortar Já pode estar aí, tia Podem fazer teatro com a família E já acabou, né? Começou... Já acabou E aí A próxima aula Tá bom? Então, nós vamos começar com o livro novo A nossa historinha E também atividades e jogos de teto Tia, eu tô aqui Tia, eu tô aqui Tia, tia Já tem mais uma aula? Tia, já tem mais uma aula? Tia, já tem mais uma aula? Eu creio que sim A tia não tem os horários todos, não Só o da escola da inteligência, tá? Aí tem que confirmar No horário A gente vai te cagar Tia, ela tem mais uma aula Então, agora a tia vai pra outra turma Um mês Tia, já tem mais uma aula, tia A tia não sabe A tia só tem o horário dela, tá bom? Olha, levanta Quem já cansou aí, ó Ficou de pé Chegou cansado Dá uma levantada Isso, toma uma aguinha Que o corpo volta ao normal, tá bom? Um beijão Isso aí Pode levantar Dá uns pulinhos Pro sangue agitar Né, Caio? Um beijo Tchau, Isaac Tchau, Benito Tchau Davi, Heitor Júlia Naira Sara Sofia Tchau, tia Um beijo Até a próxima aula, tá? Tchau A tia saiu, gente Eu saberia se ela estivesse aqui Porque eu cliquei na tela dela Mas é aulas de matemática Meninas, vamos brincar? Quando a tia não chega Quando a tia não chega Quando a tia não chega Entra a Insta Tia não chega Tia não chega Entra a tia não chega Obrigado.